Um treino completo de costas, aí no seu prédio. Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e eu vou trazer pra você hoje um treino completo de costas, uma intensidade bacana, substituindo facilmente o que você faz lá na academia. Legal? Fala a verdade. É, se você tá achando que é muito, fica tranquilo, assiste aí o vídeo que você vai ver que eu vou entregar isso pra você. E o melhor, o terceiro exercício é uma combinação fantástica que você nunca nem pensou em fazer e é bem legal. Mas vamos lá, vamos começar. Aqui eu tenho aquelas estações multiarticulares, sabe? Então, ou você faz aqui um pula em frente, então nesse caso o centro de frente pra ela inclina um pouco o corpo e traz a barra até o peitoral. Ou então, você já é mais forte? Você pode vir direto aqui, ó. E aqui eu faço uma barra fixa. Esse vai ser o primeiro. Se você tiver esse aparelho, por mais que você faça na barra, faz uma sériezinha ali pra dar uma aquecida e aí depois você vem pra cá. E aí aqui você vai fazer três a quatro séries no talo. O mais pesado que você conseguir ali, o máximo de séries que você conseguir. Melhor dizendo, né? De repetições. Terminou ele. Seguinte. Se tem academia aí no seu prédio, deve ter aquelas barrinhas que dá pra colocar peso e umas anilhas, não é? Vamos fazer isso. Sem muito segredo. Vou pegar essa barra aqui, ó. E a academia de prédio é foda, não é? O pessoal deixa tudo montado. Vê, você tá lá na academia, ou o professor pede pra você desmontar e guardar as coisas. Ou então, você já faz isso, né? Ou ele faz. A menos que você treine nessas academias que é tudo uma zona. Tá boa, né? Ninguém merece. Se chegar naquelas academias que tá aquela bagunça ali embaixo, na estante de halteres, aí você fica caçando o par do peso que você quer usar. Fala a verdade. Galera, a organização é uma dádiva. Se você se identifica com isso, se você também fica puto quando você vai treinar e não consegue achar os pesos porque deixaram lá uma zona, põe aí nos comentários aí embaixo. Agora, se você é aquele fã farrão que não organiza as coisas, que deixa tudo uma zona, caralho, hein, meu? Ajuda aí, pô. Se quiser colocar nos comentários, pode pôr também. Aqui você é bem-vindo, mano. Arruma a porra da academia. Seguinte, ó. A gente vai agora pra uma remada unilateral. Dica, macete, como intensificar. Ao invés de você trazer o cotovelo pra cima, você abre ele um pouco, ó. Então, eu vou levar o peso em direção ao meu quadril, ó. Alongo, quadril. Alongo, quadril. Claro. Vai fazer um braço, vai trocar, vai fazer o outro. Vai trocar, vai fazer o outro. E eu quero que você não descanse. Você vai fazer quatro séries. No stop. Então, esquerda, direita, esquerda, direita. Direto. Terminou esse? A gente vai pro próximo. Mas agora, o que a gente tem que fazer? Antes de ir pro próximo? O quê? O quê? Vai desmontar o peso, pô. Já pensou? O Lércio falou um monte. Criticou. Falou que o cara é fanfarrão. E ele vai lá e deixa o peso montado. Não, né? Puta mancada. Guardar o peso bonitinho. E aí, a próxima pessoa que vem usar, ela encontra ele lá organizadinho. Ó. Seguinte, ó que legal. Vou sentar aqui no chão. E aí, eu vou fazer uma pegada aqui, aberta, como se eu fosse fazer um supino. E aí, o pé vai em cima do banco lá, ó. Postura. Traz o peito até a barra. Abre a escápula. Fecha a escápula. Termina esse. Claro, né? Vai lá até a falha. Senta aqui, ó. Pode deixar a coluna bem curvada agora, não tem problema. Crucifixo inverso. E aí, você vai até o talo de novo. Quando você estiver chegando na falha aqui, você flexiona o cotovelo. É como se você estivesse fazendo um drop set. E aí, você vai até o limite de novo. Aí, você vai falar assim pra mim. Lárcio, o que você fez a remada lá? O que você não fez aquela remada curvada? Poderia, né? Poderia. Mas por qual motivo? Apreservar a sua coluna. Remada curvada é um puta exercício. Mas se você quer trabalhar a parte mais superior das suas costas, que é o caso aqui, quer trabalhar o posterior de ombro, trapézio transverso, legal fazer assim. O peso do seu corpo já vai ser bem legal pra fazer. Se você achar pesado, você pode deixar o pé no chão ao invés de cima do banco. E, meu, a lombar fica, ó, lisa. Não acontece nada com ela. Puta exercício bacana. Trabalha bem. Vai deixar as suas costas mais densa. O famoso aspecto 3D, que a gente chama. Vai melhorar a sua postura. E a gente colocou aí, combinado com o crucifixo inverso, seguido de uma remada pronada, que vai trabalhar com uma mais intensidade ainda nessa região, por conta desse drop de carga. Top! Faz aí, me fala depois. Se você curtiu, deixa o like pra gente, dá essa moral. Se inscreva aí no canal. Se você não faz parte, nos comentários, eu quero saber o que você achou. E aí? Você bagunça a academia? Ou você arruma a academia? Hã? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. E acompanha lá no Insta também, né? O Insta tá aqui embaixo, Larson Refundini. Vai ser um prazer te receber lá. Valeu! E aí?